Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando aqui. Galera, eu já queria já de cara, já agradecer a todos aí que participou da live ontem. Até a live foi top. Tio Zanubi, o Gamesbone BR, o Kadim, a equipe da administração aí, os membros que estavam lá, foi muito top. A gente ficou até duas horas da manhã. Eu ia fazer uma livezinha curta, mas não deu. Embalamos aí. Fechei a live com quase 130 pessoas, né? Então, muito obrigado, né? Muito obrigado, de verdade. Fico muito feliz. Foi muito bacana. Muito obrigado mesmo a todos os participantes. Deus abençoe a vida de cada um. Tão junto? Galera, vou trazer o método aqui, que é um método que... que é... vamos dizer que é a base do Merger, tá? Eu sei que a galera vai falar, ai, mano, vai dar hotfix, ficar postando isso aí. O que adianta, fi? Eu não postar, o satanás lá vai postar 3, 4 vezes, né? Os canais tá embalando. Em vez de aprender coisa boa, aprende a porcaria de... Porra, mano, vamos criar uns conteúdos aí, fi. Não tem nada pra ficar sem postar, fi. Vai postar o mesmo método. Então, assim, galera, o problema não é postar. O problema é ficar lá estrupando o glitch toda vez, repostando 3, 4 vezes no dia. Não muda nada. Ou em vez de fazer com o carro, faz com a moto. Muda a cor do carro, já mete que é exclusivo. Então, é vários fatores que estragam. O problema não é postar. Não tem como, galera. É um método bom. Dá pra ganhar um dinheiro que eu vou ensinar aqui, tá bom? Só que é o seguinte. Eu uso o Merger. Então, assim, eu queria que esse método nem viesse à tona. Porque é onde a Rockstar olha e fala, fixe. Aí ela deita o glitch, deita o Merger, deita tudo. Não faz nada. Mas é um glitch que eu já vejo que não vai ter muito, não vai muito pra frente. Então, você já tem que aproveitar hoje, amanhã, até segunda-feira ali. Sei lá, acho que no máximo terça-feira pode ser que ela deite o glitch. Tomara que não. Tomara que vá embora. Mas, vamos aproveitar, tá certo? Eu não tenho como ficar privando aqui o método de trazer pro meu público. E porque alguns são egoístas, tá ligado? Porque os caras tá bem. Não foi deitado, não foi resetado, tá certo? A conta tá top. E os que tá na precisão. Então, dá pra ganhar um dinheirinho aqui, direto na conta. Tem risco de ban? Todo glitch tem, tá bom, galera? Então, não nem me pergunte isso aí. Faz se você quiser. O que eu vou aconselhar aqui? Esse glitch aqui é o mesmo esquema do Merger Bênis, que eu postei ontem. Se você tá fazendo os carros, quer fazer carro, não quer saber de dinheiro, não faça esse glitch aqui. Porque isso aqui é uma venda de carro. Você vai tomar limite diário, tá? E aí, você pode ser que você não vai conseguir fazer o Merger depois. Vai dar a mensagem de limite diário, você não vai fazer. Tá bom? Então, isso aqui é uma venda de carro. O que eu vou ensinar aqui é uma venda de carro. Se você tem limite de 3 carros, você vai fazer 2 desse esquema aqui. Se você tem limite de 8 carros, você vai fazer 7 desse esquema aqui. Tá bom? E se você tá fazendo o Merger e prefere carro mod, nem faça esse glitch aqui. Tá bom? Galera, o método é a base lá. A base todinha lá. Vamos precisar do modo de mira diferente. Tá bom? Tô gravando no Xbox One e o glitch funciona perfeitamente no PS4. Do mesmo jeito que eu vou ensinar aqui. Só vai mudar uma paradinha que eu vou ensinar pra vocês. A minha restauração, eu não deixo na arena porque na arena falha o glitch. Tá bom, galera? Aí vai se você quiser. Ah, eu vi no outro canal que faz na arena, irmão. Dá certo. Então faz, fi. Tá bom? Amém. Eu deixo na garagem mais perto que tem aqui da arena. E de lá eu já deixo um deluxinho ou um MK2 que quando eu restaurar na sessão, eu já venho a milhão. Tá? Minha dica. Quer fazer na arena? Quer ficar sofrendo? Porque o glitch vai dar errado? Aí é com você. Tá certo? O esquema é o seguinte, galera. É a arena. Tá bom? A gente vai ter que ter... Ué? Cadê o carro? Hum... Tá, peraí, galera. Tá aqui, ó. É o RH8, tá? Deixa eu tirar esse revólter daqui. É ele aqui, ó. RH8. Tá, perfeito. Não tinha colocado ele ainda. Tá ali. É um carro gratuito que você compra ele grátis se você tem a Social Club vinculada na sua conta. Tá certo? Então, galera, se você tem, você vai fazer. Aqui é o seguinte, esse carro vende na Legendário. Pra quem não sabe, eu vou mostrar, tá? Aqui, ó. É um carro gratuito, tá bom? Vem aqui organizar por preço. E pá, ele tá aqui. Perfeito? Tá. O que que eu tenho pra falar aqui? A arena War, você vai precisar da arena War aqui da oficina, tá bom? Você vai precisar ter o mecânico da Bene aqui, tá? E você compra ele aqui, ó. Mecânico da Bene. Tá certo? Galera, você vai precisar do Bandito também. Precisa ser mod, irmão? Não, não precisa ser mod, tá bom? Ele natural ali, comprado na loja. Você faz o glitch. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Seta pra direita, no Xbox PS4. Aqui, nesse momento, quem é do PS4, vai lá. Desliga a internet e liga. Você vai cair no modo história. Volta pra sessão de convite. A galera do Xbox, mano, pode desligar a internet. Mas o meu conselho é abrir o aplicativo do YouTube, tá bom? Que é um método que eu já postei há um tempo atrás de você usar o YouTube. Pra fazer o das fichas. Enfim, dá pra fazer nesse aqui também. Obrigado pra quem me lembrou disso nos comentários. Não lembro o nome, mas agradeço. Você que me lembrou, eu testei na live. Topzera, tá? Então, galera, menu. E aí, você vai clicar no aplicativo do YouTube. Ah, irmão, o meu não tá aí onde o seu tá. Então, você vem aqui, ó. Meus aplicativos. Ver tudo. Tá? Aí, você vem aqui em apps. E aí, você vai vir e vai achar que, ah, irmão, o meu não tá aqui. Então, você tem que abaixar o aplicativo. Tá, fi? Vai lá e abaixa ele, tá bom? Então, tá. Clicou aqui, ó. Você vai clicar aqui, tá bom? Você vai clicar aqui. Espere ele abrir. Às vezes, quando você volta a milhão, dá um bug e fecha o jogo. Fica na tela preta e o jogo fecha. Então, deixa ele abrir, ó. YouTube. Parabéns, YouTube. Meu patrão. Meu patrão, YouTube. Meu patrão, YouTube. Agora, gente, menu. E volta pro GTA, tá? Vai acontecer isso aqui. Vai cair da sessão. Vai jogar a gente pro modo história. Tá bom, galera? Eu quero que vocês deixem nos comentários aí. De verdade mesmo. É uma palhaçada. Eu ouvi ontem. Sabe o que eu ouvi, galera? Que eu postei o mesmo método três vezes. É o mesmo método fazendo coisa diferente. Sabe por que os caras reclamam? É dois, três. Fio do satanás que faz isso aí. Sabe por quê? Eles veem o mandado direto do capiroto lá. O moleque dos... O molecada egoísta. É os moleque que já lembra do método. Igual eu lembrei. Já peguei e postei a milhão. Eu já sei fazer. Mas você aí. Você aí. Ó, galera. Caímos no modo história. Vamos lá. Agora a gente vai GTA Online. Jogar GTA Online. Vocês são apenas de convite. Você aí. Acha certo? Eu saber do método. Tá? Igual eu sei. Pô, reboque anti-área. Todo mundo queria. E eu não postar? Os caras... As molecada da antiga que já fez esse método na primeira versão que saiu. Sabe fazer. E eles me xingaram ontem assim. Me xingaram em aspa, né? Aí, mano. Você tava, sei o que, postando bagulho toda hora e tal. Tá pior que o Satanation lá. Me comparou ainda com... Aí é o seguinte. Eles sabem fazer. Então eles vão fazer. Vai ter vários bagulho top. Você vai olhar pra aquele escarro daquele cara com o olho do gato de bosta, do gato de bota do Shrek. Aquele olho grande, com lágrima. Olhando aquela parada de querer ter. Ele vai saber fazer. Eu não postei e não vou ensinar. Então eles me xingam e criticam porque eu ensinei. Por quê? Porque eles vão fazer. Eles já sabem fazer. Eles lembram do método. Eles vão fazer. Né? Você que... Porque eu não ensinei. Fui nas ideias desses... Cara aí. Eu não ensinei. Você não vai saber fazer. Vai pedir pra ele. Sabe o que ele vai falar? Não. Você não tem um bagulho da hora pra trocar. Porque a comunidade do GTA é assim. Ó, galera. Eu nasço aqui na garagem, igual eu falei. Já deixei uma... Pode deixar uma MK2. Ou um Deluxe aqui. Ó, deixa eu ver o que você quiser. Já pega aqui e já acelera. Vamos lá, parei, né? Você... Na comunidade do GTA é tudo na base da troca. Se você não tem uma coisa boa, você não vai trocar um carrinho mod. Você não vai fazer nada. Tá ligado? Então... Pô, com o Reboque ali, você tendo um carrinho mod, você faz um Reboque mod. Tá ligado? Você faz o Dune. Você faz o ônibus de festa. Entendeu? Então, se eu não... Se eu trouxe três versões diferentes, cara. É o mesmo método, mas diferente. Pra ajudar vocês. Então, galera. Repudir essa molecada aí que fica... Ah, eles não querem que eu te ensino. Porque não querem que você tenha as paradas. Entendeu? Pra você ir lá, pedir pra eles, eles te humilhar. Falar não, que você não tem um bagulho da hora. Entendeu? Por isso que eu posto o memo. Não é o mesmo método. É método diferente, fazendo coisa diferente. Tá bom? Então, deixa a sua opinião nos comentários aí. Você acha certa essa parada aí? Da galera ficar querendo que eu não ensino? Porque não quer que vocês aprendem. Vocês que estão chegando agora não sabem. A geração antiga sabe. Entendeu? Então, eu não acho isso certo. Então, eu pouco tô me lixando pra você que fala... Ai, mano. Eu não ensino bagulho. Eu não quero nem saber, filho. Eu vou ensinar sim. Eu não quero nem saber. Obrigado? Eu vou ensinar sim. Porque todo mundo tem o direito de aprender. Ainda mais no momento que a gente se encontra hoje. Tá bom? De ficar aí com as contas resetadas, toda ferrada aí. Por causa que a Rockstar resetou a gente. Então, vamos fazer. Ah, vamos fazer. É que... Puta que pariu. O carro... Eu não fiz o savezinho, galera. O carro acabou sumindo. Tá? Deixa eu voltar ele pra cá. RH8, tá? Então, vamos usar ele lá. Galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai seguir amigos com modo de mira diferente. Eu já testei ali. Eu já tenho amigo com modo de mira diferente. Você teste aí também. Tá bom? O que vocês vão fazer aqui, galera? Entra no RH8. Tá? Vai dar seta pra direita. E o carro não pode ir pra oficina lá, ó. Ele ficou parado aqui. Tá vendo? Na vaga dele. O menu ali. É isso que a gente vai fazer. E a gente vai vir aqui, galera. E vai... Vai vender o carro. Tá bom? Espera aqui uns... Uns três segundinhos. Tá bom? A gente vai clicar pra vender o carro. Tá? Ó. Cliquei pra vender o carro. Vendido. Agora, vou no amigo que tenho com modo de mira diferente. Tá bom? Aqui, ó. Esse brother aqui. Eu já testei a mira nele antes de começar o glitch. Eu já sei que ele tá com modo de mira diferente. Vou clicar pra entrar no jogo dele. Vai vir a mensagem de alerta. Eu confirmo a primeira mensagem. E a segunda eu cancelo. Tá bom? Aqui é já igual no PS4 também. Da mesma forma, tá? Tamo. Felicitando infinito. Aí, ó. Confirma a primeira. Cancela a segunda. O carro não vai aparecer que vendeu. Perdão. Nem sai do carro. Agora, galera. Confirma a primeira. Cancela a segunda. E já dá a seta pra direita. Agora, ele vai entrar, ó. Veja. Ele entrou. Tá? Ele entrou aqui na vaga. Perfeito. Galera. Agora é a hora da gente faturar a grana, tá? É... Olha o que a gente vai fazer. Lembra que eu falei que tinha que ter o mecânico da Bane? A gente clica aqui em melhoria. Clica aqui mais uma vez, ó. 858 mil. Tá vendo? E aqui, ó. Fica nessa tela de tem certeza que deseja modificar pra personalização do Aries Retro personalizado. Que é a melhoria da Bane. Por isso você tem que ter o mecânico da Bane aqui. Você fica aqui uns 10 segundos, tá bom? Aqui, ó. Nessa telinha aqui, ó. Então, eu vou faturar. Olha ali em cima o meu dinheiro, galera. Tem 100 milhões ali, né? Embaixo não tem nada. Tá? É... 108 milhões. Beleza. Embaixo ali não tem nada. Então, olha ali. A melhoria do meu carro pra fazer ele personalizado é 858 mil. Eu vou ganhar isso. Tá de graça. Agora, você... Ficou uns 10 segundos aqui. Você volta. 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 E clica pra sair da oficina. Vai dar essa tela preta. E olha lá em cima lá, galera. Olha lá em cima. Olha lá, ó. 858 mil. Tá vendo que eu tava com 100 milhões ali e 8? 100 milhões. 108 milhões. Agora, eu tô com 109 milhões. Porque eu ganhei aqueles 858 mil. Então, é isso que você vai fazer, tá bom, galera? É... Aí, é só... Pô. Aí, é o limite, tá? Isso aqui é uma venda de carro. Você vendeu o carro. Então, aqui, você vem aqui, galera, ó. Clica pro outro traje aqui. Depois, volta pro seu mesmo. E aí, vai aparecer ali, ó. O círculo laranja. Pronto. Salvou a grana. Então, isso aqui é pra você ganhar dinheiro. É uma venda. Não vai fazer... Achando que é massivo, que não vai dar nada. Que você vai cair no limite diário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback aí da minha opinião aí. Sobre o que eu falei. Vamos trocar um papo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.